O que é um celular inteligente? É o smartphone. Então, o celular foi evoluindo ao longo do tempo. Então, antes era aquele celular tijolão. Quem lembra daquele celular? Você tinha até anteninha que você puxava e aí tinha aquela partezinha que você abria, né, Lidio? Tinha uma partezinha embaixo que você abria e aí chuchava aquele negócio lá no ouvido, que é trem gigante, e aí você fazia a ligação. É assim que começaram os celulares, os telefones portáteis, né? Que na época eu nem sei se tinha nome de celular. Ela começou como telefone portátil e depois virou... Aí sim, cunharam o termo de celular e aí o celular foi evoluindo, né? Esse celular mais antigo, né? Só que teve um momento que teve a divisão. Então, o momento antes e o momento depois. Qual foi esse momento? Quando o Steve Jobs, se eu não me engano, em 2003 ou 2007, ele lançou o iPhone 1, que foi o primeiro smartphone, né, de fato, que existiu. E aí, dentro daquele celular, a pessoa conseguia salvar os contatos, coisa que já podia, mas conseguia ouvir músicas, conseguia acessar a internet. Já tinha navegador naquela época. Então, tudo começou a partir daí. E desde então, assim, o mundo mudou completamente, gente. Tudo que a gente precisava fazer, né, Michel? A gente precisava sair de casa. A gente precisava ir até um lugar para resolver aquilo, né? Era muito difícil. Era tudo através de ligação e muitas vezes você nem conseguia, né, resolver as coisas por ligação. Você tinha que ir até o lugar. Pagar a conta, então, Michel? Pelo amor de Deus. Pagar a conta, você era obrigado a pegar o boleto, o carnezinho, ir até uma agência bancária ou as casas lotéricas, e aí você ia lá e realizava o pagamento. Geralmente em dinheiro físico, né? Sim. Geralmente em dinheiro. Olha como mudou de 2007 para cá. Gente, analise. Em 17 anos, o mundo mudou completamente. Completamente. Hoje você já tem um smartphone, que é como se fosse um computador de bolso. Esse smartphone, você já consegue ligar para as pessoas, fazer chamada de vídeo, já consegue pagar contas pela internet, você já consegue fazer tudo. Só que tem um detalhe. De um tempo para cá, mais recente, surgiu a inteligência artificial. E com a inteligência artificial, eles conseguiram colocar a inteligência artificial dentro do smartphone.